Oi, amigas! Começando mais um vídeo deste canal e dessa vez, real oficial, o primeiro vídeo do ano. Eu trouxe uma resenha muito bacana pra vocês da base da Francia e eu, que eu ganhei do meu namorado ano passado. No finalzinho, eu acho que... Não, no começo de dezembro. Postei lá no meu Instagram e vocês pediram muito resenha, uma resenha completa. E lá no Instagram eu não consigo trazer uma resenha completa, grande, né? Então, justamente, eu fiz esse videozinho aqui pro YouTube, com mais detalhes, tudo certinho, pra vocês verem como o produto vai se aderir à minha pele. E, gente, Fran e eu já somos migas, já somos próximos. Conheci ela na feira da Beauty Fair, tem até uma fotinha aqui com ela, um videozinho rapidinho. Ela é... Ô, bicha bonita! Gente, pensa numa mulher mais bonita ainda, pessoalmente. Parece que é o próprio Instagram, com filtro assim, ó, do Instagram. A bicha é bonita. E desde que essa base aqui foi lançada, eu só ouço elogios sobre ela, que era melhor do que as outras bases de blogueiras, né? Então, eu fiquei interessada, precisava testar essa base e pedir de presente pro meu namorado, e ele me deu. Ele comprou pra mim online, no site da Riachuelo mesmo. O valor dela foi de R$45,90. E a minha cor é a C02. E a base da Francine Eu, que conta com 12 tons. Eu achei pouco pra tons, né? Mas é normal tá no início aí da base, então eu acho que depois vai vir mais tons. E a embalagem de fora é um holograma. Eu achei bem bonito, bem carnaval, ó. É diferente, né? E por dentro é um monograma. Só com as iniciais dela, né? É FR. E a embalagem da base é essa daqui. Ela é de bisnaguinha. Eu, particularmente, gosto muito, porque você consegue aproveitar o produto todinho aqui da base. Eu ouvi muita gente reclamando da embalagem por ser uma embalagem simples, porque estão acostumados aí, né? Com Boca Rosa, Mari Maria, uma embalagem mais sofisticada, talvez de vidro. Mas eu achei, assim, uma embalagem simples e que barateia o custo. Então é ótimo, porque é uma boa base e você consegue comprar por um preço acessível. E aqui a base diz que ela é uma base mate, máxima cobertura e longa duração. E na embalagem também temos algumas informações. É um produto vegano, não é testado em animais, sem parabenos, livres de óleo e sem fragrância. O que é show. Eu não gosto de produto que tem aquele cheiro muito forte, até porque eu tenho... Costumo ter alergia a fragrâncias, né? Então uma base sem fragrância pra mim é show. E eu acho que eu não comentei o nome dela pra vocês, né? Claro que vocês já sabem, mas eu não posso deixar de falar que o nome dela é Real Filter. Ela também é a prova d'água, tem ácido hialurônico e vitamina E, disfarça os poros, hidrata e promete aí um acabamento perfeito. Então vamos ver juntas se é realmente tudo isso. Eu vou fazer um lado com a pele preparada, porque aqui na embalagem diz, né? Pra você já tá com a pele preparada, pra ter um melhor aproveitamento da base. Então o que eu vou fazer? Um lado vai ser com hidratação, com o primer, tudo certinho. E o outro lado vai ser pele seca mesmo. Eu só vou limpar aqui com o tônico e vamos lá. Gente, já falei que eu acho essa faixinha aqui a coisa mais feia do mundo. Mas eu vou usar pra não ficar caindo cabelo no rosto. Vou começar hidratando apenas essa parte esquerda do meu rosto. Assim, daqui como eu falei, eu não vou hidratar, não vou passar primer. De primer eu vou usar esse aqui, da Chiclan. Eu não uso muito esse primer aqui, porque eu acho ele muito hidratante, sabe? Eu gosto de uma coisa assim mais seca. Mas hoje eu vou testá-lo. Então bora lá, eu vou começar aplicando pelo lado direito, que é o lado que tá sem hidratação. A pontinha dela é assim, bem fininha. E eu vou fazer umas linhas mesmo, pra sair o produto. Sai bastante produto, ó. Sem dificuldade. Tá certo que tá no começo ainda, né? Minhas primeiras impressões. É uma base cremosa e que rende muito. Olha o tanto de produto que ainda tenho aqui, ó. Com certeza dá pra eu arrastar pro outro lado do rosto. Rende bastante. Foi uma coisa que eu gostei muito da base dela. Você não precisa aplicar muito produto. Pouquinho produto já dá, viu? É cremosa. Cremosa. E rende bastante. E o que eu percebo aqui, que mesmo sem hidratante, né? Sem estar com a pele preparada desse lado, é muito fácil de aplicar. Ó. Gente, eu amo essa parte. Dá uma sensação tão gostosa de ver isso aqui. Parece que eu tô pintando uma tela em branco. Olha a diferença. Essa parte aqui tá com base, claramente, né? Essa daqui, sem base. É uma cobertura, assim, bacana. Assim, é uma alta cobertura, mas com aparência leve. Ela não pesa. Esse lado ainda tá secando, né? Então, vou esperar dar uma secadinha pra passar do outro lado. Enquanto isso, eu vou fazer a thumb desse vídeo. Tá, voltei aqui. Fiz a minha thumb. Agora, eu vou espalhar esse lado. Lembrando que esse aqui é o lado que eu passei hidratante, passei primer, etc. Passei pouco produto dessa vez, porque eu vi que ele rende bastante, né? Então, pra não ficar destruindo produto, passei pouquinho. Essa é a primeira camada. Eu percebo que ainda tem... Mostro algumas manchinhas do meu rosto, né? Por exemplo, aqui, aqui e aqui. Eu vou tentar fazer uma... Construir camada, né? Fazer uma segunda camada. É outra coisa. Esse lado aqui tá com mais viço. Esse lado aqui, ao longo do dia, ele vai ter que puxar água da base, né? Pra conseguir manter o rosto hidratado. Então, bora de segunda camada. Segunda camada passada é uma base que sim, pode construir camada. Me permite construir camada sem dificuldade nenhuma. Não craquelou na pele nem nada. Agora, eu vou pra parte dos testes. Mas antes, eu queria falar uma coisa rapidinho. Qualquer base que eu vá passar, antes eu costumo camuflar as minhas orelhas. Antes eu costumo camuflar as minhas olheiras, né? Mas como era uma resenha da base, não passei nada nas olheiras. Então, elas ficaram aparentes, normal, né? Como qualquer outra base. A Cúmulo, eu não achei que ela marcou nem nas minhas linhas de expressões. Nem no bigodinho chinês. Porque, gente, eu tenho problema com base. Sempre marca. Depois dos 20, menina, meu bigode chinês ficou tão aparente. Que sempre fica marcando. E eu senti que com a base da Fran, é menos. Ela ainda marca ao longo do dia. Mas é menos do que comparado à da Boca Rosa. Mas a gente consegue ver aí uma diferença entre os poros e a linha aqui do bigode chinês. Esse lado, que tá hidratado, tá com primer. Então, os poros tá menos evidente. A linha também tá menos marcada. Já desse lado aqui, a gente consegue ver mais os poros. Mesmo que pouco, mas ainda tá aparente. A linha também, ó. Esse lado tá mais marcado que esse aqui. Então, nada com a pele preparada, né? A base mesmo indica pra você tá com a pele preparada pra receber ela. Fiz o teste do flash aí pra vocês. Eu achei, na minha opinião, que estourou sim um pouco com o flash. Tá um pouco diferente, né? A foto com flash, a foto sem flash. E agora, bora fazer o teste de transferência. Bora lá. A base já secou 100%. Ela tá bem sequinha. Não é aquela base que fica grudando. Parece que eu tô sem nada. Bem sequinha mesmo. E vamos fazer o teste de transferência. Tô aqui com o papelzinho. Ele tá limpo, ó. Dos dois lados. Vou aplicar nesse lado aqui, sem hidratação. Ó, ele nem segura. Normalmente, né? Quando tá oleoso, quando tá transfendo, ele segura. Nem segura, ó. Ui. Zero. Zero base, zero transferência. Agora, deste lado de cá, eu vou passar aqui. Ó, tô aplicando. Tô apertando, hein? Ó, nada. Gente, surreal essa base da Francine. Vocês podem falar da bicha, mas do produto dela não pode, gente. Perfeito. Ó. Transferência nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Nem, tipo, um negocinho sequer. Não transfere. Nada. Chocada. Último teste, que é o teste da água. Que é o terror das bases. Essa base fala que é resistente à água. Então, bora ver se é verdade mesmo. Vamos supor que a gente tá lá naquele dia que a gente transpirou muito, que pegou uma chuva, né? Que pegou muita chuva. Muita chuva, pronto. Agora sim, vamos ver a real. Meu rosto tá bem molhado. Conseguem ver? Eu acho que eu vou até aplicar mais pra conseguir escorrer. Pronto. Ó, já tá pingando. E nada de base, ó. Nada de base. Tá sequinha. Eu vou até passar no rosto, ó. A hora da verdade, hein, gente? Tô passando real, sem dó. Ai, gente. Sério. Sério mesmo, Francine? Conta a mágica pra gente. Eu vou até secar com papel pra ver se sai no papel. Um pouquinho. Eu acho que no papel vai sair, que não é possível. Saiu bem pouquinho, ó. Tá vendo? Mas assim, é bem pouca coisa mesmo. Eu não vou secar tudo no papel. Eu vou dar uma acelerada aqui, ó. Tentar secar naturalmente, né? Pra ver como vai ficar depois. Se vai abrir alguns buraquinhos. Principalmente no nariz, né? Que dá uma abertura que é normal. Pra gente ver. Pele seca. Peguei até um espelhinho aqui de mão. Pra me dar uma auxiliada, né? Pra eu enxergar com mais clareza. Mais firmeza. E, gente. Não sei vocês aí, mas... Na minha percepção, não abriu nada. Continua a mesma. Intacta. Agora eu vou finalizar minha maquiagem. Que eu vou gravar um vídeo lá pro Instagram. Challenge. Inclusive, se você não me segue, senhora. Corre aqui. O que você tá esperando? Vai me seguir. Vai conferir. As maquiagens querem bastante coisa. Vou terminar, então, minha maquiagem. Volto aqui com a pele feita. E também vamos fazer o teste de duração. Eu não gosto de fazer muito esse teste. Porque varia. É relativo, né? Depende da sua cidade. Depende do ambiente. Como tá o tempo. Muitos fatores, né? Alteram. Mas como eu sei que vocês gostam. Eu vou fazer. Vou finalizar minha maquiagem. E vou voltar aqui com a maquiagem. Pronto pra vocês verem. E lá de noitinha eu volto pra gente ver como tá aqui o resultado dessa base. Gente, fiz uma maquiagem aqui porque eu tô gravando lá pro Instagram Reels, ó. Bem basicinha mesmo. Só com umas pedrinhas. Eu tava até de lace, inclusive. Mas aí eu tirei. E eu vou ficar com essa maquiagem aqui até de noite. Vou gravar bastante vídeo ainda, trabalhar. E no final da noite eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas por enquanto, pele está intacta. Eu passei um contorno, passei iluminador. Dei uma selada na pele também. Até agora tá, ó. Maravilhosa. Gente, falei que ia voltar e voltei. Já com a maquiagem quase destruída, né? Vou até tirar esses seres aqui que tá me incomodando. Eu passei a base. Era umas duas horas. Uma hora da tarde por aí. Agora já são oito horas da noite. Então, assim. Minha pele é muito olhosa. Muito olhosa. Ó, vou chegar mais pertinho pra vocês verem. Ficou bem marcado aqui. Onde eu uso óculos. O que é normal, né? Porque qualquer base, quando eu uso óculos, não tem uma base que não fique marcado, manchado. Ficou bastante manchado no nariz. Aí eu sempre faço assim, ó. Com o dedo. Sai produto mesmo, né? Mas só pra limpar. A minha cara, ela tá bem brilhante. Isso aqui é da Pedrinha. Tá bem brilhante que eu passei também bastante iluminador pro vídeo que eu ia gravar lá pro Instagram. Ó. Mas, sinceramente, deixa eu ver. No nariz eu acho que ficou um pouquinho oleoso. Normal, né? Até aí normal, ok. Aqui não ficou oleoso. Não senti que ficou oleoso. Só tá brilhando por conta do iluminador mesmo. Bigodinho chinês marcou. Ó. Os dois lados. Tanto o lado que tava hidratado e o outro lado. Parece que até esse aqui marcou mais que esse. Agora, sobre o nariz, eu acho que deu uma abertura. Pouca coisa aqui, ó. Tá vendo? Acumulou. E desse lado, não. Engraçado, né? O lado que eu hidratei, cagou mais do que o outro. Mas é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Já toda cavada. Toda cagada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Deixa aqui nos comentários se você já testou a base da Francine. Se você gostou, se você não gostou. Deixe aqui sua opinião que eu vou adorar saber. Um super beijo e até o próximo vídeo.